Olá, olá, como é que vocês estão? Hoje eu tava aqui pra mais um vídeo dessa vez, trazendo de volta aqui a nossa seriezinha de Escape and Run Parasites, onde dessa vez eu adicionei aqui alguns addons pra gente tá conseguindo lidar com os monstros. Descobri que meio que eles são... é tipo um mod pensado pra você jogar com outros mods, tá ligado? Ele é bem OP, vocês sabem, né? Vocês viram aqui comigo, é bem difícil. Então, eu resolvi colocar esses addons aí pra tá auxiliando a gente aqui, e ele adiciona uma porrada de coisa legal dentro do mod mesmo, tá ligado? Dentro do Parasites e tal, cara. Vocês vão entender bem, vamos lá, né, pra eu explicar melhor também essa situação toda, né? Ó, belezinha, tamo aqui dentro do jogo já. E bem, cara, vamos lá. Eu adicionei aqui alguns addons que auxiliam a gente pra caramba. A primeira coisa que eu tô querendo fazer aqui, falar pra vocês, é essa Booster Claw. Olha que legal. Ela parece bem maneira, hein? Pra isso eu vou precisar de... Segmento Essencial. Putz, tem muita coisa aqui pra fazer, calma lá. Será que tem alguns monstros aqui em volta? Se tiver, eu já vou matar também pra, né, pegar os equipamentos. Ó, eu tô ouvindo, hein? E não é que tem mesmo, velho. Toma, toma e toma. Beleza. Ah, peguei mais umas pecinhas aqui, boa. Olha, tem um buraco aqui, velho. O que esse buraco? Não sei o que é essa parada aí, não. Mas bem, vamos lá, vou colocar aqui... Deixa eu ver... Pra como é que faz uma Booster Claw? Precisa de uma Gore Piece e precisa de... Segmento Essencial, Unidade Podre... Eu tenho Unidade Podre. Deixa eu ver... Living Fragment. Precisa de uma Esfera de Mundo Keter, Núcleo do Invocador, Esfera... Ih, rapaz, isso aí é complicado, hein? Olha isso aqui, meio difícil de fazer esse fragmento vivo aqui, cara. Acho que de todos eles que tem pra fazer, eu acho que o Invocador é mais fácil, né? Putz, que triste, eu não tenho material pra fazer isso aqui ainda. Que triste, cara. Tem aqui algumas armas também, tem arma de plasma. What the fuck? Beleza. Ah, deixa eu ver... Twisted Dagger... Great Axe... Mano, tem muita coisa, meu Deus. Faca da Evolução. Precisa de um Dreadnought Core. Pra fazer isso aqui, vai ser complicado. Ó, tem essa faca pestilenta. Precisa de uma peça fedorenta e uma carne assimilada. Ah, isso aqui eu posso fazer, hein? E ela dá mais dano que a minha... Olha o nível, cara. Ela dá mais dano que a minha espada de diamante, velho. Meu Deus. Esse Resistance Handle, deixa eu ver. Raw Semi-Organic Steel. Precisa de pedaço pestilento. Ah, eu preciso de mais desse daqui. Então, deixa eu ver. Eu vou pegar uns 10, tá bom? Beleza. Uns 10, tá bom? E aí, meu Deus do céu, tem muito mais coisa pra fazer. Vamos lá. Quanta coisa, cara. Ele tem uma foice aqui, ó. A foice... Olha, a foice dá mais dano. Tem uma shuriken. Tem armadura também. Caramba, que da hora. Eu vou ver essas armaduras aí depois. Deixa eu ver primeiro a foice pestilenta. Eu quero fazer a foice. Tá, preciso fazer... Nossa, eu vou precisar de um monte, mano. Rapaz do céu. Tá bom, então tá. Eu vou ter que fazer muita peça pestilenta. E pra isso eu vou precisar de couro. Puts, grilo. Lá vou eu atrás de couro agora. Olha, eu vou passar um pouquinho pela noite, mas eu vou ficar com uma cama pronta aqui. Caso necessite, tá ligado? Porque, né... Nunca se sabe, basicamente. Aliás, eu tô com uma cama branca. Maravilha. Se eu estiver numa situação emergencial, eu jogo minha pérola do fim. E vamos lá, cara. Agora vai, agora vai. Eu vou marcar umas tochas aqui pra ver se eu não me perco. Eu preciso achar umas vacas, cara. Apareceu um bicho aqui. Falei. Toma, toma. Não vai sobreviver enquanto eu te vejo aqui não, filho. Meu Deus. Nossa, velho. O nível aumentou pro terceiro já. Muito rápido, velho. Ah, nossa senhora. Ai, meu senhor amado. Deixa eu matar aquele bicho ali, que senão ele vai evoluir. O bom é que, de longe, eles não me percebem. Eu posso tacando flechinha. Taca flechinha. Nossa, tá muito forte. Ah, morreu, morreu, morreu. Beleza. Beleza, tamo vivo, tamo vivo, tamo vivo. Ai, ai, ai. Morrei, meu parceiro. Nossa, eu também nem vi a moda não, né? Eu vou matar essas aranhas, porque se elas evoluírem, velho, é complicado, basicamente. Eu não vou... Entrar é muito detalhe, tá ligado? Não preciso. Vai ter mais um bichinho aqui da peste. Beleza. Tem mais uma ovelha aqui agora, bugadona. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Morreu, morreu, morreu. Graças a Deus, ela não virou a cabeça. Às vezes ela tem chance de virar a cabeça e isso tem um ponto. Olha ali, velho. O villager tudo cagado. Meu Deus do céu, o Enderman. O Enderman, o Enderman, o Enderman. Eu preciso matar ele. Ih, toma, toma, toma. Toma. Beleza, beleza, beleza. Se o Enderman virar um Enderman assimilado, eu tô morto. É simples. Cara, meu Deus do céu. Olha, olha. Meu Deus, os bichos estão aqui no meio. Mano, meu senhor amado, velho. O bicho me dá dano ainda, velho. Vagabundo. Tá bom. É, eu não aguento essa noite. Pelo que eu tô vendo, não vai dar certo mesmo. Morreram. Nem droparam nada que vale a pena. Nossa, que coisa ruim. Comer esse pãozinho, né, pra sobreviver. Tá difícil, né? A única parte boa aqui tá sendo comer mesmo. Gente do céu, se eu usar isso aqui, eu tô precisando de comida, velho. Senhor amado. Nossa, eu tô muito frágil, cara. Pra esse estágio 3 assim, eu não tô forte o suficiente. Olha aquilo ali, velho. Será que eu mando cator? Mando cator, aquela parada lá. Preciso construir um armamento, tá ligado? Ai. Meu Deus, do nada, velho. Como que pode, velho? O que eu fiz pra merecer isso aqui, mano? Maluco. Pegar meus carvão de volta, né? E vamos seguir no reto. Eu vou proteger o villager. Eu te protejo, amigo. Pronto. Tá protegido. Beleza. Ah, não me dropou nada, velho. Eles têm uma chance muito baixa de dropar as coisas, velho. Vai pegar esse bicho que é bike, é black tod. Não sei quem que é. Tem uma peça ali. Uma peça. Ah, acho que é uma peça. Uma peça frágil, uma peça de carne e tal. Ainda bem que a bruxa não vira ninguém, tá ligado? Diferentão aí. Cara, se aparecer aqueles endermen, eu tenho que estar com um balde d'água, né? Será que eles são resistentes à água? Se for, acabou, velho. Eu não tenho o que fazer mesmo, assim. Vamos matar esse bicho aqui. Morreu, morreu. Eles viram nada interessante aqui. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Ai, tomei veneno, tomei veneno, tomei veneno. Ai, o cachorrão, cachorrão, cachorrão. Vai embora. Uh, tô fora, tô fora, parceiro. Tô fora. Tô bem, tô bem, tô bem. O esqueleto não tá me vendo. Ai, rapaz. Oi, não me viu. Calma, bobo. Ali tem uns bichos, mas eu consigo matar eles, né? Cedo eu consigo. Ô, Roberto, 25, Roberto. Por que você morreu, Roberto? Me conta. Conta pra mim. Ai. Ele virou a cabeça, velho. O Roberto virou a cabeça. Creeper, chatão, velho. Safado, sem vergonha. Eu tô com fome já de novo. Ah, vem aqui, vocês, vem. Vem que ele ali é um bicho pela metade também. Nossa, tá chovendo horrores aqui na minha casa. Eu espero que... Eita, preola. Só porque eu falei que tava chovendo aqui em casa. Ai, que dia maravilhoso. Que dia bonito. Que dia gostoso. Olha, nem parece que passei pelo meu maior pesadelo. Olha aquele bicho ali. Eu vou matar ele. Tô aqui pra tentar livrar o mundo da infecção, ó. Se eu tô conseguindo... Isso não tá em questão. Ok, bem. Novamente eu preciso esquentar a comida, né? Porque a cada 30 segundos eu tô quase morrendo toda hora. Eu precisava pegar couro, né, mano? Nossa, de tudo que eu peguei. Até agora eu acho que eu não peguei couro, velho. Burro demais. Achei uma vaquinha. Ai, meu Deus. Que emoção. Uma vaquinha que não tá infectada. Graças a Deus, né? Duas. Nossa, quatro. Meu Deus. Obrigado, Deus. Deus me ouviu. Eu peguei um couro dessas três que eu matei? Ah, não acredita. Nossa, isso foi muito karma. Porra, minha filha. Volta pra cá. Ah, você tá desolando que eu peguei um couro, velho. Ah, mano. Não é de Deus não mesmo, né? Se não vier couro de novo, eu vou ficar triste, velho. Ah, agora veio. Tô com quatro já. Tem mais umas ali, mas eu não sei se eu preciso delas agora. Deixa eu ver. Vou fazer mais pedaço aqui. Tô com oito agora. Vou fazer esse raw semi-organic, sei lá o quê, sei lá o quê. Bagulho difícil de falar, né, gente? Vou matar mais. Eu preciso de mais, hein? Nossa, eu preciso de muito, cara. Eu espero que aquela arma, ela adapte o dano dela, sabe? Tipo, ela consiga adaptar o dano e tal e dar mais dano. Não é possível não, velho. Pelo amor. Ó, beleza. Vou fazer o máximo que der. Vou tentar fazer isso aqui agora, vamos ver. Eu tô com um monte de ferro, né? Acabou meu ferro. É sério? Acabou meu ferro? Jesus Cristo, velho. Eu achei que eu tinha farmado o suficiente já. Vou pegar mais cura aqui, né, caso eu precise. Bem, vou matar as vacas que tiver aqui, basicamente. Venha. Ó, tem mais aqui. Beleza. E agora vamos atrás de mais ferro. Tô vindo. Ah, eu vi seus passinhos. Desculpa, é minha. Vamos lá que eu preciso de... Nossa, eu preciso de muito ferro agora, parceira. Vamos fazer a antiga técnica de cavar para baixo. Morreu já. Morreu. Beleza, essas pilhas aqui não servem pra nada, se eu não me engano. Vou pegar mais ferro aqui, cara, que eu tô precisando de ferro. Ah, e os Creeper, mano. Vocês são muito chatos, cara. Caramba. Quem tem meu rabinho? Não sei o que aconteceu, velho. E vamos lá. Vou colocar aqui, 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 aqui. Belezinha. Tem uma... Ah, que bom, cara. Tem uma comida abandonada aqui, ó. Baú. Diamante? Diamante, diamante? Ah, não veio. É, mas tá bom. Tem umas barrinhas de ouro, já serve. Mas tô achando, né? Tô achando. Ah, etiqueta. Etiqueta é bom. Ó, tem mais um ali. O que é aquilo ali? Ah, é um receptáculo evoluído, um negócio assim, cara. Pode dar, né, me dar. Ah, não muito. Beleza. Esse bagulho é a junção de um monte de bicho quando eles estão evoluindo, tá ligado? Eles ficam desse jeito mais estranho aí. Ele fica meio inútil, mas ele evolui pra um bicho muito poderoso se ele conseguir passar pra essa fase de evolução, tá ligado? Então, tipo... É, boa. Tomar cuidado, porque o bicho não vai ser meu parceiro, não. Morreu, beleza. Beleza, eu peguei bastante. Peguei bastante ferro. Consegui mais seis, bro. Puts grilo. Quanto mais eu preciso, cara, pra fazer um dele? Preciso de seis. Preciso de seis? Ah, tô com seis. Yes, boa. Vou conseguir fazer, cara. A foice. Ah, eu amo foice. Eu vou amar essa foice. Eu tenho que fazer também essa armadura, né? Eu tenho que... Pra pensar, tá? Pra pensar. Agora tá legal, cara. Com algumas armas assim, sabe? E tal. Pra eu poder fazer, pra me defender. Porque, pelo amor de Deus, né? Sem esses equipamentos, não tem como sobreviver, não, cara. Beleza, consegui um resistant handle. Preciso de dois. Esse resistant handle dá pra fazer um monte de coisa, mano. Negócio pestilento aqui, ó. Dá pra fazer essa espada mímica aqui. Nossa, precisa de fragmento de armadura de longarmos. Mas isso aqui é bem avançado, se eu não me engano. O arco. Rapieira do coração. Nossa, a rapieira do coração é forte. Mas ela precisa de uma unidade fodre e tal. Isso aqui é caro de fazer. Bem, não vai ser um problema matar os monstros agora, né? Porque eu vou... Ah, eu só tô com... Epa, pai, viu? Tô com dois só. Será que eu vou? O que tem Enderman aqui? Por que eu tô ouvindo as coisas quebrando? Meu Deus do céu. Vocês estão ouvindo? Tá quebrando alguma coisa. Nossa senhora, velho. Eu não vou ficar aqui, não, mano. Eu não quero nem saber. Meu Deus do céu. Tenebroso. Eu tenho certeza que tem alguém quebrando alguma coisa aqui, velho. Eu não sou louco, velho. Eu não sou louco. Ai. Bichando vagabundo. Vocês viram? Tá preola. Nossa, eu achei um monte de diamante aqui, velho. Caraca, é muito diamante mesmo. Meu Deus. É que é coisa de versão antiga, né, mano? Aquele velho papo. Onde que eu tô ouvindo esse som, velho? Eu tô ficando doido. Eu tô ficando doido. Eu não sei. Tô ficando doido. Deixa eu sair daqui. Ah, é uma vaca. Calma. Ah, bem, eu parei de ouvir aquele bicho lá que tava quebrando, sei lá, né, as coisas. Então tá tranquilo. Bem, não consigo pegar mais. Nossa, meu inventário tá lotado. Tá, deixa eu ver, cara. Se você quiser jogar com os mods que eu faço, ou até mesmo ter a pasta dos GIFs que eu uso aqui no canal, se torna membro que você ainda vai ganhar mais uma porrada de benefícios. Eu juro. Vale muito a pena e ajuda bastante. Bora pro vídeo. Como é que eu faço mais chanque, pestilento, essa parada aqui? Preciso de carne assimilada. Eu tenho carne assimilada? Eu tenho duas. Eu preciso de carne assimilada e couro. Pô, eu tenho couro, mano. Deixa eu ver. Eu posso fazer já, né? Maravilha. Agora deixa eu pegar minha bancada. Eu não peguei minha bancada de trabalho. Ah, ha, ha, ha. Não acredito. Ai, ai. Ainda bem que eu sou um ser humano inteligente. Eu vou usar meu cérebro e eu sei que tem uma mina abandonada por aqui. Tem mesmo. Beleza. Será que se eu subir isso aqui demora muito, velho? É, a Minecraft em versão antiga, essas cachoeiras aqui eram pesadonas mesmo. Vou pegar aqui as madeiras que eu preciso. Quatro madeirinhas. Bora. Nossa, isso tudo pra fazer uma foice, tá ligado? Vem agora, mano. Aqui, ó. Yes. Yes. Caramba, conseguiu. 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 Eu quero testar ela pra ver se ela é forte mesmo. Olha, é pequenininha na minha mão. Nossa, mas ela é mal bonita, velho. Eu gostei. Eu quero testar a bichana, pô. Vamos lá. Olha, ela volta rápido, mano. Ela dá bastante dano. Uma coisa que eu definitivamente preciso fazer é encantar esses itens, né, cara? Olha quanto bicho morto aqui, velho. Todo lugar que eu vou tem corpo, velho. Não corpo necessariamente, mas item dropado é como se fosse corpos aqui no Minecraft, né? Então... Aí, aí, aí. Quase que eu pego o fuego. Tá bom. Aqui não tem nada. Vou jogar isso aqui assim. Aí eu consigo, né? Cair com segurança. Ó, tem um bicho ali, ó. Pra gente dar uma testada. Então, bora. É o Daniel Melo. Danielo. Sei lá. Uh. Pô, seria legal se esse equipamento aqui aumentasse a taxa de drop dos itens, tá ligado? Dos monstros, sabe? Fala, se não é uma ideia maneira. Foi assim, maneira demais, cara. Mas eu curti, mano. Agora eu posso fazer armadura também, né? Tem uma porrada de coisa que eu posso fazer ainda. Olha, matei um hit. Ai, eu amei. É muito bom. Dá muito mais dano, cara. Assim, eu tenho que baixar a bola porque eu ainda tô meio fraco em relação ao mod, mas... Ô, caramba, vagabundo. Ah lá, vamos ver, ó. Um, dois. Dois hits. Um hit crítico, né? Isso que eu tenho que levar em consideração também. Mas será que isso aqui vai se adaptar e dar o mais dano ao longo do tempo? Puxa, eu adoraria, hein, velho. Seria uma baita mão na roda, né? Mas deixa eu ver. Eu posso fazer armadura pestilenta, não posso? Armadura pestilenta, ó. Eu posso. Ah. Tanto que eu posso fazer já. Deixa eu ver, eu vou fazer o capacete. Ó, que bonito. Nossa, muito maneiro, cara. Tô gostando demais. Mas bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente tá conseguindo agora se equiparar um pouquinho, né, do nosso poder em relação aos bichos também. É muito difícil jogar esse mod, mas é legal. Eu gosto desse desafio todo que ele gera, tá ligado? Eu tô achando que tem bicho aqui. Ah, tem mesmo, eu sabia. Ó. Eles não aguentam, velho. É muito bom, cara. Eu gostei. Eu tô dando muito mais dano agora. Tem muito mais equipamento que a gente tem acesso, tá ligado? Muito mais opções e tal. E bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não gostou, fica tranquilo porque amanhã tem vídeo novo. E bem, um abraço, um beijão. Eu vejo vocês numa próxima e bem. Tchau.